E ai, seus lança um vídeo da Califórnia, suave moleque. Meu nome é Guilherme13, madafaca, e vai começar um react boladão, trazendo aí Felp22, ouro rosê, vamos ver como é que é que vai estar esse trampo aqui, Medellin, 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 e poucas ideias, certo? Então já tá alto aqui para a sincronia primordial, filho. Salve, Jimmy, salve, Robert, um, dois, três, e... Deixa eu vir mais pra cá. Eu acho que é na Califórnia mesmo que eu falei isso porque tava ali no negócio ali no lugar. Eu acho que é isso mesmo. Flipância, hein? E ai, meu mano, nasci pra vencer. Ando caro, ela sabe bem que eu não paro. Eu não vi o tempo que duvidaram, nem eu sinto muito, me subestimaram. E ai, meu mano, eu tenho o faro. O louco, sábio, jovem, milionário. O nosso time é visionário. Planos extraordinários, a meta é vencer. Esvaziando o pente do rifle. Essa gata gosta muito de fumar weed. Eu não tenho acesso naquele príncipe. Tá no black, cartão sem limite. Essa minha vida tive que escolher. Chama meu vulgo, F-E-L-P-S. Pra vencer, Deus vai me proteger. Falco de couro com vidro, fume, F-M-E-S no rubro, rosé. Propulso esquerdo, Waldemar, piquem. Tanta fumaça que eles nem vêem. Deus tá comigo, vai me proteger. Vindei minha mente, cansei de sofrer. O tempo é agora, tenho que correr. Sinto muito, meu mano, nasci pra vencer. Brilha, mente. Visão sempre à frente. Família, meu ouro. Meu maior diamante. Só papo de futuro. Se eu tô com ela, sabe, eu paro tu. Me olha nos olhos que eu não te iludo. Nada compra seu sorriso puro. É pro convencível. Elevamos o nível. Quando nós vivemos o que parece impossível. Mais uma que censura pra não tocar na rádio. Tinha com essa letra pra apontar o vazio. Mais uma de free, parecendo ser fácil. Banco de couro com vidro, fume. Os VVS no ouro, rosé. Propulso esquerdo. O problema piquete. Tanta fumaça que eles têm freio. Deus tá comigo, vai me proteger. Vindei minha mente, cansei de sofrer. O tempo é agora, tenho que correr. Sinto muito, meu mano, nasci pra vencer. Mano, eu nasci pra vencer. Mano, eu nasci pra vencer. Mano, eu nasci pra vencer. No vazio. No vazio. Pensar que foi fácil, tá ligado? Mano, ele deu um stretch words aí, principalmente na palavra vazio. Porque a sílaba tônica de vazio é vazio. Zio, tá ligado? Só que ele colocou como se fosse a primeira. Ele meio que inventou um acento assim na sílaba vá, né? De vazio. Ele falou mais ou menos isso aí. Mas é a questão da adaptação da palavra ali no encaixe da rima, tá entendendo, mano? É mais ou menos isso aí. É o que tá na minha cabeça também. Eu vou passando pra vocês e poucas ideias. Certo, mano? Muito chave. Melodia muito confortável. Alteração no tom da voz, assim, ó, mano. O Felp tá destruindo de um jeito absurdo, mano. Ele é um artista, mano, já consolidado assim na cena. Mas, mano, ele parece que não cansa de evoluir, mano. Muito pesado, mano. Mais um som brabo aí do Felp. Esse som também começa com um refrão, que foi muito louco esse refrão aí. Mó vibe, mano. O bagulho, o vibe, mano. Flutuando assim, sei lá, mano. Eu tenho essa impressão quando eu lanço a música do Felp, mano. E esse som, ele me trouxe uma característica de um som das antigas do Felp, assim, também. Só que atualizado ao mesmo tempo. Não sei se você me entende, mano. Mas muito foda. Tipo assim, a mesma vibe, mano. Caralho, quando eu ouvi um som do Felp, sei lá, Gatuno. Há mil anos atrás, assim, eu senti uma vibe assim, mano, dele. Sei lá, a vibe do som dele, mano. Eu não sei nem como explicar isso, na verdade. Mas é a vibe que eu sinto quando eu ouço o som do Felp, mano. E eu tô sentindo essa mesma vibe, tipo, agora, assim, ó. Caralho, mano. É foda, mano. Eu sou muito fã do Felp. Felp fez história aí no rap, mano. Não tem nem o que falar, mano. O cacife clandestino, cê é doido sem palavras, mano. Só sonzeiro ele lançava e continua lançando, mano. Isso é incrível, mano. Felp tem música pra caramba, irmão. É um dos caras que mais tem música guardada, hein? Esse daí é um assunto que eu já tô ligado já faz um tempo já, hein, mano? Inclusive, já vou soltar aqui novamente. Felp goste ou não, quero saber do Coração Frigobar, certo? Que é Felp 22 e Marechal. Pode ir lá cobrar ele lá, porque eu estou cobrando aqui agora. Certo, meu irmão? Esse som é muito zico. Eu cheguei a ouvir ele uma vez, mano. E nunca mais ouvi, mano. Acho que o Pedro Loto que me mostrou ele uma vez, mano. Mas é isso aí, mano. Deixa a cobrança aí no ar, certo, mano? E depois desse refrão aí, mano, vem essa parada aqui que ele fez, mano. Ele mudou o flow aqui na hora que ele fala descarregando as balas do rifle. Descarregando todo o pente do rifle. Cê é louco, ó. Pega a visão, ó. Ó a mudança da voz, ó. Cê é doido, mano. Que sonzeira braba, mano. Absurdo, mano. Muito sinistro. Tudo que ele fala também, nasci pra vencer e tal. Só papo de progresso, de motivação, assim, tá ligado, mano? Nossa, mano. Muito sinistro. Clipance aí gravado lá na Califórnia, né? Não tem nem o que dizer dessa locação aí, desse pico que ele gravou, né, mano? Bagulho sinistro. Ó, o instrumental JP Dias. Quebrou demais esse instrumental, mano. Parabéns. Mixagem e masterização GC também, mano. Arregaçaram aí. Cê é doido, o bagulho tá sinistro. Produção executiva, Gabriel Batista. Direção musical mesmo do Felp22. Direção do audiovisual. Direção aqui do movimento. Direção a Vision on the Globe. É isso mesmo aí. A Vision of the Globe. Acho que é isso aí. E Eduardo Ferro, certo? Daquele jeito. A Mauri Alencar, produção executiva. E Marcel Viana, assistente de produção, mano. Certo? Muito sinistro, mano. Parabéns aí todo mundo aí. E é isso. Parabéns, meu mano. Felp. Saudade de trombar você, irmão. Demorou? Deus abençoe o corre. E tamo aí. Tamo aí na correria também. Fica esse convite bolado aí pra você ir dar aquele confere, aquele fortalece lá no som do Felp22, ouro, rosê, clipe oficial, clipância. Que isso, mano. Muito foda. E é isso, mano. Se você curtiu tudo isso que aconteceu aqui, deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker. Segue a gente aí nas redes sociais que o movimento acontece, meu filho. E vamos pra cima que em breve tem mais reacts e em breve tem mais análises. Daquele jeitão, moleque doido. É nóis.